Música Voltando aqui, já tá o console já instalado ali Já liguei na HDMI, TV já tá aqui no esquema Beleza, ligar o bichão aqui Né? Ó, ligou Não tá dando mais o problema Ó Já aciona direto Demora um pouquinho mesmo, é normal Mas tá ligado ali, ó Aê Aí você vê, ué, vai tá desbloqueado, vai tá aparecendo no logo do Play 3 Aí que entra a questão do porquê que é legal essa CFW Mas aí, a bolinha querida aí, ó Lembra da bolinha querida aí? E aí, ó O Multiman já tá instalado, né? Então já tá aqui na parte do sistema mesmo Vou fazer tudo com o meu controle aqui, ó Já pariu normalmente, né? Beleza? Começar a mexer aqui Aí Já está instalada a EvilNet Pra quem não conhece já é o Cobra Ferro Que já é, né? Já a CFW atualizada Aí essa CFW é sensacional Por quê? Você vê aqui na parte de rede Tá vendo essas ferramentas de firma Passou na tela aqui Já tem várias funções já pra você Mexer no sistema Opções de energia Aqui Gerenciador de arquivos Você pode copiar arquivo pro HD Transferir pro pendrive e tal Só toma cuidado aqui pra não apagar Ou cortar arquivo errado Porque senão você pode corromper o sistema E ter que re-instalar tudo de novo Né? Aí aqui é a ferramenta básica Que é a parte bem legal Você pode ir na ferramenta de registro Alterar as luzes do LED aqui, ó Tem várias opções Se você botar a luz do LED ali piscando Ou deixar ela numa cor só Amarela ou vermelha Pode modificar por aqui Ferramenta de campainha Pra você receber as notificações do sistema Tempo de... Que o Playstation 3 está ligado, né? Velocidade da ventoinha Vamos ver quanto que tá ali Tá em 28% Que eu deixei desligado Porque é a velocidade normal do sistema Aqui você vê a temperatura Está em 59% Já tá começando aqui a ser bem, né? Aqui em Fahrenheit Aqui a velocidade de clock Mostrar o IDPS PSID O IP O IP E o logo inicial Aqui, pessoal Essa função aqui Que é legal Que você pode É... Alternar ela Pra aparecer na... Quando o Playstation Inicia Que tem aquele logo inicial lá Você pode botar ele Iniciar com Cobra Ferrox Com o EvilNet Eu resolvi deixar o original, né? Já inicia com o logo do PS3, né? Resolvi deixar naquele logo lá Aí você vem aqui Tem as opções de ventoinha Que você pode controlar a velocidade da ventoinha aqui Aqui tá desligada Mas eu gosto de vir aqui em manual Você deixa aqui numa... Velocidade, né? Já estável, né? Vai ficar nessa velocidade O problema é que o som é bem alto Realmente incomoda um pouco Mas... Aquele negócio Você mora numa região aí muito quente Console... Na temperatura aqui normal Do Playstation 3 Vou botar aqui, cadê? Vamos voltar lá, ó Tá em 62 Mas se ele chegar já em 68 Já é bom Aumentar a velocidade do evento IP Ele ficar instável Entre 60 e 65 Com a temperatura normal Pra você poder jogar e mexer no sistema Pra não dar problema Porque se passar de 70 Ele já vai avisar Que o videogame precisa ser desligado Pra proteger Mas você pode vir aqui também E aumentar a velocidade Tem até a... A máxima aqui que é 95 Mas tem que usar com cuidado, pessoal Que, por exemplo, se... Caso tiver algum... Um pedaço de poeira, né? Já... Já meio sólido ali Enroscar na... Na ventoinha Ela rodando muito rápido Ela pode quebrar, né? Tem... Tem um perigo aí, ó E que se deve ficar atento, né? Aí você pode botar a ventoinha no modo de PS2 Pra quem não sabe, dá pra emular o Play 2 tranquilamente E aqui eu deixo desligado, né? Pra ficar na temperatura do sistema mesmo Um sistema que vai controlar O original, né? Tem ferramenta de QA Ferramenta do Cobra Tem ferramenta da PSN Que você pode desativar várias... Fárias funções aqui da... Da PSN Inclusive Aqui, ó Já instalei o YouTube Dá pra usar normalmente Sem precisar ficar logando na PSN, né? Ou sem precisar atualizar o sistema Inclusive já aconselho, pessoal Quando já instalar aqui Desativar As atualizações automáticas, beleza? Pra evitar aqui Se caso aparecer alguma atualização nova do sistema Atualize sem querer E você perca o desbloqueio, né? Senão tem que fazer tudo de novo Aí haja paciência E continuando aqui Ferramenta de TAMP DAMP, né? Ferramenta de outro sistema Que você pode instalar outro sistema Ferramenta de SEX SEX e DEX Enfim Pegou mal Mas é isso aí Ferramenta de serviço E atualização de plug Tem outros também Aqui na... Na parte da PSN também Você... Tem o título do... Você botar do jogo O da IDE Aqui também embaixo Store preview, né? Entrada rápida Aqui não aparece nada Mas beleza Vamos lá Que aqui já tá A parte que nós gosta, né? Preciso ativar nada, pessoal Agora ali, ó Vocês viram que eu liguei Já deu pra mexer na parte do sistema, né? A parte do reino chato é isso Toda hora você tem que ficar ativando E nessa parte costuma bugar, né? Já aqui, ó Acontece às vezes de bugar também Mas você pode reiniciar o sistema E por enquanto não bugou nenhuma vez Né? Vai iniciando aqui Aparentemente funcionou mesmo Realmente não desligou Aí aqui tá o jogo, né? Que é o mesmo jogo aqui Que eu mostrei anteriormente pra vocês, ó Que eu copiei ele pro HD Pra aplicar o patch, né? E baixei mais dois jogos na internet Que é o Secret 3 Que eu tô Quero jogar ali já há um tempo, né? Difícil de achar pra comprar Porque ele tá cada vez mais caro E esse daqui nem se fala, né? Caro pra caramba Pra quem não conhece esse jogo Falam que é muito bom, né? Que ele é do diretor do Resident Evil Shinji Mikami, né? Mas beleza Vou mostrar o jogo aqui Aqui tá o Multiman, né? Pra quem não conhece Ele tipo que emula o drive Do Playstation 3 Pra rodar os jogos Aí você pode rodar pelo HD Tanto interno quanto externo Você pode botar qualquer jogo No Playstation 3 E copiar pro HD interno Pro HD externo Pro pendrive Pode copiar também via rede Que também é bem rápido Muito bom Pode instalar lojas Pra baixar os jogos Eu não curto muito as lojas Porque às vezes Não tem um jogo específico, né? Eu prefiro achar na internet Você pode instalar Tanto por aqui Quanto em formato PKG Que já roda direto No sistema inicial lá Também é muito bom, né? Mas aí eu já apliquei O patch aqui do Oblivio Vou botar aqui pra rodar Só pra mostrar pra vocês Mas é muito bom, pessoal Quem tiver oportunidade De conseguir esse PS3 Aqui da versão Do 2000, né? Aí outra dica também Que essa versão 2000 A parte dos botões aqui É mais clara, né? É fácil de identificar Por causa desses botões aqui É sempre mais claro Aí beleza Já carregou o jogo Conforme se tivesse O jogo Em disco ali, né? Você pode vir aqui E apertar triângulo E atualizar o jogo Normalmente que ele atualiza Mesmo sendo Dessa versão aí, né? Vou entrar aqui Deixa eu dar uma baixada aqui O jogo carrega normalmente O jogo carrega normalmente Aí por causa dessa Desse videogame Ficar dando problema Pessoal Eu vou jogando E conforme eu vou avançando Mais ainda na história Eu já peguei uma Tipo com trauma, né? Já vou fazendo Os backups do save direto Aqui, né? Já tem o pendrive aqui dele Já faço o backup dos saves aqui Se caso der problema Ou posso arrumar um outro Play 13 Reinstalar essa FW E reinstalar os patch Que o save vai estar aqui Eu não vou perder o save Que esse jogo aqui Pra você subir de nível Demorem Eu já tô no nível 42 Né? 42 não Acho que 45 Né? Um dos melhores jogos Que tem, né? Óbvio que o Sky é muito melhor Nem se comprar Mas esse daqui também É muito bom Aí como vocês veem Já tá Opa Já tá o patch Já traduzido Parece tudo ali Normal Acho que é nesse daqui Que eu tô Que é o mais recente Esse jogo é normal mesmo Demora carregar Carregar Os saves mesmo Às vezes pode acontecer De travar Também é normal Acontecer, né? Pessoal Aí não tem jeito Tem que Você tem que Forçar o desligamento Né? Que às vezes pode travar Se travar demais Pode ser problema de HD Vai ver com bad block Ou Algum outro problema Mas aí Tá vendo? Já tá Já tá O patch Já acertado Na versão base Do jogo Do jogo Os erros são pouquíssimos Quase Não dá pra Ver erro Mas De um modo geral Atualizou o jogo Direitinho Né? Aqui já tô Já tô no jogo Já com o meu O meu bichinho aqui Que é um argoniano Né? Já gostei dessa Dessa raça Já de cara Aqui Né? Ele aí O cara vermelho Aí, ó Só O revoltado Mas enfim Aí vocês veem Vê que tá Realmente traduzido Ó Esse jogo Realmente tem Muita Muito texto Né, cara E muito item Você pega item Pra caramba Você monta item Você consegue Consegue Botar magia Nos itens É muito bom Muito bom mesmo Vale a pena Pra quem não jogou Recomendo E do mais, pessoal É isso aí Recomendo Que vocês arrumem Essa versão De Playstation 3 Se caso Aparecer Se não Aparecer Não tem problema Instala O RAM Do mesmo jeito Mas Se caso Aparecer Uma dessa Dando mole Aí, pessoal Não pensa Duas vezes Já arruma Já tá Com a CFW Pô Dá pra botar Emulador De PSP Play 1 Play 2 Inclusive Play 2 Cara Saída do Play 2 Pelo HDMI Quem mais Fica sensacional Dos jogos Né Quem jogou Black Numa CFW Dessa Dessa Daí Vai saber Que eu tô Dizendo Né No mais Eu vou ficando Por aqui Pessoal Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Né Já que Eu resolvi Fazer esse vídeo Já que O outro vídeo Que eu fiz Relacionado A esse Play 3 Fez até Que um certo Sucesso Aqui no canal Até agradeço O pessoal Que acompanhou A trajetória Desse Play 3 Consegui Ressuscitá-lo Voltou A vida Reinstalei O sistema Tudo direitinho Tá pegando Aí Você viu Voltando A jogar Um dos meus Jogos favoritos No Play 3 Obviamente Tem vários Outros Que eu vou Pegar com o tempo Vai jogando De pouco Em pouco E é isso Aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Até a próxima Falou Valeu